Aos 50 anos recém-completados, Dona Cleide diz que tem fôlego de menina. Mas até os 40 não era bem assim. Ela fumava dois maços de cigarros por dia. Meu pai é fumante, minha mãe é fumante, né? E eu fumava porque eles pediam pra me acender o cigarrinho deles. Foi aí que eu fui me vicina, fui gostando, fui pegando o jeito, o gosto. Depois de parar, a vida mudou. O aspecto, o ar, o paladar, tudo é mais gostoso, tudo é melhor. Porque se talvez eu tivesse continuado fumando, talvez eu não estivesse aqui contando essa história pra você, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa morre a cada seis segundos por causa do tabagismo. O cigarro provoca morte de dois a cada três fumantes. O vício pode desencadear cerca de 50 problemas de saúde, como infarto, câncer, enfisema pulmonar, derrame e bronquite crônica. De acordo com esta médica pneumologista, cada cigarro tem entre cinco e sete mil substâncias. E a maioria delas é nociva. Quando a gente traga o cigarro, em oito segundos nós temos já a nicotina aqui no cérebro. Primeiro, ela faz dependência química. Segundo, é a ação direta da fumaça. Desde o momento que você inala a fumaça, então a gente pode ter lesões de boca, câncer, laringe, traqueia, bronquios, pulmão e também no sistema cardiovascular. É uma dependência química, por isso é tão difícil parar. É uma drogadição, então nós tratamos hoje, nós vemos hoje o tabagista como um dependente químico. Há necessidade de medicação, de acompanhamento e, claro, precisa querer parar de fumar. É difícil, não é difícil parar. Mas uma hora, sei lá, uma hora para, né? Além dos problemas de saúde, o cigarro afeta diretamente o bolso do fumante. Nós fizemos uma conta rápida. Uma pessoa que fuma um maço por dia gasta, em média, mais de 200 reais por mês. Em um ano, algo em torno de 2.600, 2.700 reais. Em 10 anos, veja bem, são quase 30 mil reais gastos só com o cigarro. Isso sem contar os gastos com despesas médicas. No Brasil, os números chegam a quase 40 bilhões de reais por ano. Seu José sabe o quanto o vício faz mal para a saúde e para as finanças. Ele voltou a fumar recentemente, depois de 10 anos longe do cigarro. Agora diz que vai abandonar o fumo de uma vez por todas. Tem coisas melhores para fazer do que fumar, jogar dinheiro fora, estragar a saúde, né? Já parou uma vez, consegue de novo? Ah, consigo, tenho certeza. O último cigarro é esse que vai ser esse aqui.